Jundiaí vai com o Mercadante, a gente vê que São Paulo é o coração do Brasil e está sempre atrasado e o Brasil desenvolvendo e São Paulo ficando para trás, por isso sou Mercadante Jundiaí precisa dele Mercadante Aqui é Mercadante, opa Jundiaí vai de Mercadante e Várzea Paulista vai de Mercadante Mercadante, governador, agora é nossa presidência A nossa vitória vai ser um tsunami, vai ser de norte a sul, vai ser no Brasil inteiro A gente está vendo que vem uma onda vermelha, muito forte, se espalhando pelo país inteiro A onda da esperança, a onda que quer continuar esse projeto que deu certo para o Brasil E que quer levar essa experiência também para os estados da federação Esse é o time que vai fazer São Paulo crescer junto com o Brasil Mercadante, governador, a gente vai crescer junto com você Mercadante, governador, agora é nossa vitidência Mudar com segurança só pode fazer bem Deu certo para o Brasil, vai dar certo aqui também Lula já mostrou que vale a pena mudar Só depende de você, é só confiar O Mercadante, Lula, é aqui o Mercadante A gente vai crescer junto com você Eu vou Mercadante, governador, agora é nossa vez de vencer Onde aí é muito importante, essa região toda Nós estamos falando de Campolim Paulista, Jarinu, Várzia São cidades muito importantes É um polo industrial, econômico, é uma cidade de referência Essa é uma das regiões que há uma grande carência de leitos E uma grande carência de atendimento de urgência e emergência Nós precisamos fazer unidades de pronto atendimento Para poder, inclusive porque ela tem 25 leitos UTI, as UPAs Isso diminui a necessidade de demanda hospitalar Para que o hospital possa tratar da média e alta complexidade Essa é uma das regiões que nós vamos precisar de um hospital regional Para poder atender essa demanda de leitos que está faltando Eu fui muito bem votado aqui como senador Nós queremos ter uma bela votação Acho que nós somos uma força emergente no município e na região E portanto a gente está aqui Nós temos muitos amigos, militantes históricos PT, dos aliados E queremos vencer as eleições aqui Todas as pesquisas ao longo dessa campanha Vêm mostrando a queda do outro candidato E a nossa subida, às vezes mais forte Em outra pesquisa não tão intensa Mas de qualquer forma essa tem sido a tendência E eu acredito que na reta final Nós vamos acelerar esse movimento Como sempre aconteceu historicamente Pela força da nossa militância Que é o grande patrimônio que nós construímos Ao longo de 30 anos da história do PT Eu vou viver cartão de governador Agora é a nossa vez de vencer Tchau, tchau.